No ginásio poliesportivo da Unify, alunos de educação física receberam o certificado de participação no curso de Cricket Nível 1, promovido pela Associação Brasileira de Cricket. O técnico da Seleção Brasileira da modalidade, o inglês Matt Featherstone, fez a entrega dos certificados ao lado do professor da Unify, Cássio Almeida.